E um empresário, pra lá de criativo, quer apostar em um carro, digamos, meio esquisitão. Vamos conhecer. Shane Shen é um inventor muito criativo na parte de mobilidade. Ele já inventou modelos curiosos de uma e duas rodas. Uma das invenções mais famosas de Shane é o hoverboard, que a pessoa controla conforme equilibra o corpo. Agora, pras ruas das cidades, a mais nova ideia do inventor também tem duas rodas, e é eletro. Batizado de Shane, o veículo pode levar até cinco pessoas e não precisa de alguém dirigindo, nem mesmo de um volante. O modelo autônomo tem uma estrutura de vidro e metal, sendo dotado de uma parte frontal bem estilosa. Assim como as duas grandes rodas, que ajudam na parte de estabilidade do Shane. Já um sistema especial altera o centro de gravidade, dependendo da situação, tanto para altas velocidades como para manobras pontuais. O inventor tem boas expectativas para o veículo. Shane acredita que o projeto é uma visão atraente para o futuro do transporte pessoal. E a gente continua falando de carros, mas agora de forma mais pé no chão. Uma pesquisa mostrou a satisfação dos proprietários de veículos elétricos. Vamos conhecer. Os carros elétricos devem dominar o mercado automotivo nos próximos anos. No entanto, uma pesquisa mostrou que os donos desses veículos, com exceção dos proprietários de carros da Tesla, não estão tão satisfeitos assim e podem voltar a ter um carro a combustão. O estudo realizado pela S&P Global Mobility usou dados de até julho deste ano para revelar que metade dos proprietários de veículos elétricos voltaria para o combustível tradicional, por assim dizer. São três motivos para isso. Preço dos modelos elétricos, infraestrutura, especialmente em função da falta de pontos de recarga, e autonomia. Porém, o abandono não é total, com muitos motoristas dizendo que apenas gostariam de ter um veículo a combustão de reserva em caso de problemas, como os elétricos. Já ao analisar o grau de felicidade das marcas, a pesquisa revelou que 63,2% dos donos de carros elétricos da Nissan continuariam com os veículos da empresa. Para a Chevrolet, o número é parecido. Analisando veículos individuais, perto de 46% dos donos do Ford Mustang e Maquie optariam por um veículo a combustão. Já os proprietários do Nissan Leaf disseram que comprariam outro elétrico, o modelo preferido, segundo a pesquisa, sendo o Tesla Model Y, com 14,3% das respostas. E encerrando o nosso giro automotivo, um alerta, vejam só. Sabia que as chamadas chaves presenciais podem ser alvo de criminosos? Pois é, vamos entender em detalhes essa história. Os veículos Killers estão cada vez mais comuns. Estamos falando daqueles modelos onde o motorista liga o carro apenas apertando um botão, sem girar a chave. Outra praticidade desse tipo de tecnologia é poder trancar e destrancar o veículo à distância. Acontece que esse sistema não está livre de falhas de segurança. Posts recentes das redes sociais vêm confirmando um tipo específico de problema. Uma das técnicas usadas pelos criminosos se chama ataque ao barramento CAN, sigla que remete a uma espécie de sistema nervoso do carro. Assumindo o controle desse barramento, o ladrão consegue até mesmo programar novas chaves para o veículo. Os dispositivos que fazem essa reprogramação são usados por chaveiros e também podem ser encontrados na internet, claro, de forma ilegal. Outro método é o ataque de retransmissão, que faz o veículo aceitar uma chave estranha mais próxima como legítima. Para isso, os criminosos usam dispositivos que atuam como uma extensão entre a chave real do motorista e o carro. Para se proteger, especialistas recomendam deixar o veículo em garagens fechadas, sem objetos de valor dentro e guardar as chaves em armários de metal, por exemplo, capazes de impedir a transmissão do sinal para o carro. Outras medidas são proteções físicas, como travas na coluna de direção, além de alarmes e dispositivos de rastreamento. Outras medidas são proteções, como travas na coluna de direção.